Música Bom pessoal, ultimamente eu não ando gravando muitos vídeos seguidos justamente porque eu ando sem ideias também de que música moderna gravar pra vocês e como eu disse no último vídeo pra vocês, eu tô viajando ao trabalho aqui tá meu violino eu tô aqui no estúdio do Luiz Cardoso que é um compositor, um violonista com quem eu trabalho já faz mais de 5 anos e eu trabalho com ele num projeto chamado Sinfonia Gaúcha que a gente viaja pelo Rio Grande do Sul e pelo Uruguai tocando música clássica misturada com música gaúcha até tem um cartaz aqui na época que eu era magrinho, magrinho não sei se vocês podem ver olha ali e faz muito tempo que a gente toca junto e agora voltamos a fazer show novamente que a gente andava meio parado aqui no Rio Grande do Sul tá bem complicado essa questão de cultural aqui tá bem difícil e então eu tava pensando que tipo de vídeo gravar pra vocês então eu pensei justamente no fato de como eu tô viajando por que não falar um pouco sobre as viagens que eu tô fazendo hoje eu tô aqui em Santana do Livramento nesse fim de semana eu vou fazer um show em Osório que é no litoral aqui no Rio Grande do Sul e no sábado eu tô indo pra São Gabriel tocar um casamento e assim graças a Deus tenho que passar tocando eventos meu violino não para mais bom pessoal, eu quero mostrar pra vocês, vou botar agora o vídeo aí pra vocês verem do que eu fiz semana passada, num domingo pela primeira vez eu tive num ringue de luta foi a abertura do campeonato da Copa Estadual de Muay Thai em kickbox lá na cidade encruzilhada do sul e pela primeira vez eu tive a oportunidade de tocar meu violino em vez de ser num palco e sim num ringue de luta foi bem interessante e deem uma olhada aí pra vocês verem e aí O que é isso? 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 O que é isso?